Pessoal, agora a gente está fazendo passeio de bug, já chegamos em Campos de Marias Pessoal, a gente se conhece aqui, aqui em Maceió, o maridão lá na frente Estamos indo para a praia do Montal do Pug Aí eu vou mostrando a prajecora direitinho para vocês, tá bom? Pessoal, a praia do Kupi Pessoal, chegamos aqui agora em Muro Alto É uma paisagem linda, linda, linda Espera aí Pode deixar a busca, não fica comigo, pega lá Aqui é isso, é meio-dia Meio-dia? Tá bom? Meio-dia? Quais? Meio-dia, mas se você... Ah, legal O que vocês acham? Pouco? Muita? Agora eu passei com emoção em Maracaíbe Tá todo mundo aqui, ó Maridão Não sei se eu vou conseguir filmar muito tempo não, tá? Na praia Pessoinhas Como vocês viram, a gente fez o passeio de bug Que a gente conheceu a praia do Kupi Praia de Muro Alto E a de Maracaíbe Né? Isso É... O passeio foi super legal A praia de Muro Alto E de Kupi são maravilhosas, tá? Ótima pra banho E agora a gente tá indo no dia seguinte Hoje é numa segunda-feira A gente tá indo pra praia de Serrambi E vai conhecer a Lagoa Azul Toda a extensão dela lá pra baixo Então o que eu consegui filmar pra vocês hoje Eu vou filmando, tá? Então, gente A gente chegou na praia de Serrambi E você vê que é um bairro mais assim Elitizado, né? Tem casas grandes e tal Tem umas casas que parecem até mansões É um bairro mais elitizado Mas a rua é de terra, tá vendo? E fica exatamente assim Bem a praia Bem frente à praia A praia tá ali, ó Tá? As casas ficam bem em frente Bem, chegamos à praia Linda, linda, linda Do estilo que eu gosto Que é uma praia bem deserta Eu adoro, né? Que nem a praia do Patacha Lá de Maceió Praia de Serrambi Aqui em Recife Bem deserta, olha Bem gostosa Poucas pessoas vêm pra cá Muito bonita O mar lá na praia de Coupe de Muro Alto É um mar mais contrastante Com tons mais claros Mas cada um tem sua beleza Eu até agora não fui nenhuma praia feia É uma coisa de louco E a gente vai descer lá pra baixo Conhecendo toda a costa Depois eu vou mostrando pra vocês Então, pessoal De Porto de Galinhas até Serrambi Foram 20 minutos E a gente resolveu esticar Pra conhecer a praia do Toquinho Onde fica a Lagoa Azul Também em Serrambi E são mais 18 minutos Então, totalizando uns 38 minutos 40 minutos Até aqui Mas eu tô com um pressentimento Que vai valer muito a pena Pra entrar aqui na praia de Toquinho, gente Tem que passar tipo numa guarita Toda fiscalizada Pra poder conhecer mais a fundo lá E se Deus quiser A gente vai conseguir conhecer a ilha de Santo Aleixo Que eu tô com vontade de ir Na verdade, tô morrendo de vontade de conhecer E a gente tá chegando E eu tô curiosa Ai, gente, olha que coisa linda Olha esses coqueiros E a gente tá se aproximando Nossa, Daniel, olha isso Reação... Reação instantânea Quando vê... Gente, que coisa linda Vocês tem que ver isso aqui Pera um pouquinho Vou aproximar pra vocês Tem tipo um negócio de Muro Alto ali, né? É... Na praia de Muro Alto Que tem essa barra Lagoa Olha que coisa linda, gente É como se fosse uma lagoa mesmo, olha Nossa... Caraca, que coisa linda Não, tá aí só um caraca no YouTube Ó, olha lá Olha isso, gente Olha isso Olha isso, pessoal Que paisagem De cartão postal Olha que coisa linda Olha... Olha isso Olha essa vista Esses coqueiros Nossa, pai Meus amores Quando a gente acha que vai parar de ver coisa linda Olha... Lagoa Azul E eu procurei muito, assim Quase não tem muito opção no Google, sabe? Pra achar Então é uma coisa que poucas pessoas conhecem É uma oportunidade de vocês conhecerem Olha isso É muito linda Marido tá querendo chegar lá nas pedras Tá vindo... voltando Acho que não vai dar, não Gente, marido quer porque quer ir na pedra Mas eu acho que vai dar sim Parece que é fundo, mas não Maré tá abaixo Marido Pode ir Pode ir Ó... de longe dá pra ver que ele tá bem longe, tá vendo? Aí aproximando Vamos dar mais uma vista nessa paisagem maravilhosa Maravilhosa Nossa, gente, muito lindo, tá? Venha conhecer Muito bonito Música 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 Gente, depois de um passeio super com emoção Que a gente quase morreu de medo da lancha Que a lancha vem tente fervendo Chegamos à ilha do Santo Aleixo E é uma coisa paradigma também, gente Vale muito a pena Não sei se vocês conseguem ver no vídeo aí Mas é lindo Música O que que é isso? Me fala É uma mistura de cores, assim, incríveis Incríveis, de turquesa, de verde Transparência Confesso que a gente morreu de medo de chegar até aqui Porque a lancha veio batendo muito Então a gente saiu da praia de Toquinho A gente saiu da praia de Toquinho E vem 15 minutos, vem bem rápido E a gente vai ficar até... são 11 horas Vai ficar até mais ou menos umas 2 horas Pra gente poder voltar E é tudo isso que vocês estão vendo aí, gente É tudo isso mesmo É maravilhoso Pessoas Pessoas, vocês conseguem entender a transparência dessa água? É muito claro É muito claro Olha os peixes andando na beira da praia Eu tô na beira da praia, a areia tá ali, olha A água aqui Olha os peixinhos passando Olha isso, meus amores Ali é o pessoal que chegou de lancha Que tá indo embora de lancha É lindo demais É lindo demais Nossa pai, que viagem que Deus tá dando pra mim e pro meu marido E eu tenho que agradecer somente a ele Toda essa experiência assim maravilhosa que a gente tá tendo Toda a honra, toda a glória Tudo a ele Olha que coisa linda Eu achando que eu não ia encontrar uma praia mais bonita que Pataxe Encontrei a ilha de De Santo Aleixo, aqui em Pernambuco Uma visão daqui de cima das pedras pra vocês Ó Ali o mar já é bem bravo, tá vendo? Eu sou meio... Vou falar essa palavra aqui, gente Vou falar Eu sou meio cagona com o mar, sabe? Ai, eu tenho que pedir a Deus pra... Poder controlar o meu medo Vamos subir Gente, a gente subiu aqui Fica bem uma divisão, uma pedra Aí fica o mar aberto ali, olha É um mar bem brabo Né, ó E pra cá A ilha maravilhosa Na verdade tudo isso aqui é uma ilha, né? Mas é aonde a gente fica Bem, pessoal, hoje não vai ser nosso último dia, tá? Hoje é segunda, a gente vai embora na quarta Mas eu creio que eu já mostrei tudo que eu queria mostrar pra vocês Porque eu acho que a gente já conheceu tudo que a gente ia conhecer Então o vlog vai ficando por aqui Eu espero realmente que vocês tenham gostado Eu, assim... Não consigo parar de agradecer a Deus por esse momento Porque é lindo demais Então é isso, tá, meus amores? Um beijo no coração Se animem de vir aqui Porque se vocês forem igual a eu, meu filho Eu sou meio desanimada com essas coisas Avião, essas coisas não é comigo, não Não gosto muito, não Mas depois vale a pena, né? Vale muito a pena Então é isso Um beijo no coração E que continuem com essa paisagem linda Da ilha de Santo Aleixo Pessoinhas queridas Como nós somos brasileiros e não desistimos nunca Quinta-feira passada, quando a gente chegou aqui A primeira praia que a gente foi pra Praia dos Carneiros E a gente não conseguiu ver Porque a maré tava muito alta, tava muito esquisita a praia E a gente vai voltar lá, então Acho que dá mais ou menos 50 minutos até lá E vamos ver o que a gente encontra Bem, pessoal, chegamos aqui na Praia de Carneiros E vamos ver se a gente encontra Hoje o dia tá lindo Aqui é agosto agora, né? O dia abre e fecha muito rápido Quando chove, a gente chove e já faz sol Ai, que mar lindo, olha Demos sorte Ainda bem que a gente saiu daquele hotel Uma hora até o hotel aqui, mas vale a pena Porque até voltar de novo vai demorar Nós chegamos aqui na praia E a gente quer conhecer a tal da igrejinha, né? Que é a famosa igrejinha de carneiros Então a gente vai andar um pouquinho mais pra frente Tá, o negócio... É, pessoal, o negócio tá feio, tá? É proibido o acesso através de estrada, assim, digamos Sem ser pelo mar Natal da igrejinha Então a gente teve que pagar um estacionamento A gente tá entrando, ao invés de entrar no Bora Bora Que é o famoso restaurante A gente tá entrando nesse gameleiro Sei lá que é o nome Gameleiro Pra conhecer a tal da igreja, né? Então a gente tem que pagar Mas vamos lá Bem, gente, chegamos E a maré vai começar a descer A gente vai ficar aqui um bom tempo Porque tem que valer a pena a gente ter vindo, né? Então a gente vai esperar a maré descer A igrejinha tá lá atrás, ó Mas graças a Deus chegamos ao ponto que a gente queria chegar Deixa eu ficar parado A igrejinha está ali, né? E nós vamos conhecer E depois eu mostro pra vocês como ela fica com a maré baixa Pessoal, a gente tá aqui já na igrejinha esperando a chuva passar, né? O tempo já tá abrindo lá atrás E eu tenho que... Gente, eu fico muito indignada Por que que o povo vem num ponto turístico e faz isso aqui, olha? Eu não consigo entender uma coisa dessa Por que que vem sujar? A praia é linda Apesar da chuva dá pra ver que ela é bem clara No vídeo não vai dar pra ver, não Mas assim que o tempo melhorar Eu vou filmar e a maré abaixar Eu vou filmar mais um pouquinho Mas, pessoal, por favor, né? Quem, ó... Quem tem mania disso Por favor Vamos preservar a natureza, né? Meus amores, o tempo não quer ajudar Ele tá com uma parte azul, mas não tá abrindo Então... Eu estou aqui na igrejinha Mas, infelizmente, não vai dar pra mostrar pra vocês a cor do mar Porque em tempo de chuva, assim, a água fica bem escura A gente que tá aqui, a gente consegue ver Então, é aí, terminamos nosso último dia com chuva Mas foi só no último dia, então... Glória a Deus, tá ótimo, assim Foi muito bom o passeio Não tendo o que reclamar Vim conhecer a Praia dos Carneiros É... Tá começando a secar, olha A gente começa a perceber Vou mostrar pra vocês Como que a gente vê que a água tá secando Que a maré tá abaixando As pedras começam a aparecer, olha lá Né? E você vê com a água bem clara, né? E tá vendo aquele traço preto? Vamos ver se consigo mostrar Aqui no fundo, olha Esse traço aqui A água vai secar até lá E a gente poderá andar até lá no meio E o tempo resolveu abrir, minha gente A igreja ali O tempo resolveu colaborar Graças a Deus As pessoas estão chegando pra visitar A linda tá fechado, olha Mas tá abrindo Tá com sol aqui na minha cuca Ó, sol quente Minha gente Não tô no sul não, tá? Tô no nordeste Bom leite é quente Mas abriu E a água tá ficando clarinha Graças a Deus Valeu a pena esperar Olha essa vista, meus amores Que coisa linda O coqueiro Olha a praia Agora a gente começa a ver realmente a praia de carneiros, né? Que a gente vê no No banco de imagens lá do Google Muito transparente, muito linda Doida pra ele no meio Pena que eu não vou poder levar vocês comigo Mas eu vou ali naquele meio do mar Ver se eu consigo gravar com o celular do meu marido Vamos lá, pessoinhas Vou tentar levar vocês comigo Dentro do mar Pelos bancos de areia que tem aqui Diz meu marido Não tem problema sair com a câmera não Mas... Vai bem ele, ó Vamos que vamos Daqui a pouco não vai ter como filmar mais Que vai acabar Olha, gente, não é que tá tendo como? Tá no meu tornozelo a água ainda Vamos que vamos Nossa, que coisa linda Viu, gente? Tem coisa que vale a pena esperar Que vale a pena a gente persistir Vem, marido Olha como que tá afastado da praia já E a água tá batendo no meu joelho Ó... Eita! Ai, que coisa linda, gente Olha que coisa linda Olha que vista Nosso último dia De passeio Ui, tá ficando gelada Ai, que... Olha que legal, gente Tô no alto Olha isso, tô em pé Olha que coisa linda Olha isso, tô no meio do mar E a água tá no meu tornozelo E a água tá no meu tornozelo, marido Ai, que delícia É isso aí, meus amores Espero que vocês tenham gostado de viajar comigo Eu me propus a fazer esses vídeos pra ajudar As pessoas que estão querendo passear E tem como chegar lá naquele banco ali ainda, olha Eu vou chegar lá ainda Um beijo no coração, queridos Tchau Tchau